Boa noite. Quero agradecer ao professor Luiz Antônio Jorge, à comissão organizadora deste evento, ao Aguinaldo Farias, meu amigo, há mais de 30 anos, e à presença de todos vocês. É um prazer estar aqui, 30 anos depois, ou mais de 30 anos depois, não tinha condicionado, era quente mesmo, em todos os sentidos. A temperatura era altíssima naquela década, na qual não sou muito saudoso. Mas, enfim, claro que a passagem de Manaus para Brasília foi um estranhamento radical. Eu saí de Manaus muito cedo, há 15 anos, morei em Brasília, cheguei em Brasília e achava que aquilo era uma coisa do outro mundo. E, de fato, para o meu olhar, para a minha vivência, era uma cidade, vamos dizer, extemporânea, ou uma cidade imaginável para os olhos de uma amazonense. E uma cidade em que eu não vi, não percebi, não senti uma escala, vamos dizer assim, humana. Há pouco tempo eu li no jornal, o jornal do país, não da Espanha, mas de Montevideo, uma autocrítica do arquiteto Oscar Niemeyer, sobre Brasília, em que ele dizia que, se ele projetasse hoje, ele não projetaria um espaço tão grandioso na espanada dos ministérios. E, de fato, para quem tem uma experiência de uma cidade latino-americana, ou sul-americana, ou brasileira, entrar naquele espaço é, de fato, uma coisa para um jovem, sozinho, ali, meio perdido, é uma coisa estranhecedora. Geralmente, as catedrais são catedrais que têm uma presença na paisagem urbana e como símbolo. No entanto, aquela catedral de Brasília, olhando de longe, era uma coisa minúscula, desperdia naquele horizonte. Então, foi muito difícil essa... Nada deu certo comigo, Brasília. Só o colégio, que era excepcional, aos amigos que eu fiz. O colégio era um laboratório, o colégio de aplicação, que foi fechado em 1971. Mas, vamos dizer que essa passagem da cidade na floresta, uma cidade com uma história. Manaus foi fundada como vila em Fortaleza em 1669. E já era uma cidade bem organizada, não essa loucura que é hoje, mas uma cidade com uma área urbana relativamente generosa, em termos de praças e de parques e de garapés. E chegar em Brasília foi uma passagem radical em termos de espaço urbano e também de linguagens. Era aí que eu queria chegar. E a linguagem em Brasília, os sotaques, o sotaque em Brasília é um sotaque plural. Então, eu não apenas tive contato com uma outra, vamos dizer, realidade urbana, como eu também convivi com um Brasil que eu desconhecia completamente. O Brasil dos mineiros, dos goianos, dos nordestinos, dos acrianos. Os paulistas, dos cariocas, enfim. Todo o Brasil estava em Brasília. Todo o Brasil estava vendo Brasília nascer, porque eu tinha sete anos de idade na cidade, quando eu cheguei lá. E isso foi, vamos dizer, fundamental para a minha formação de leitor. Talvez para a minha formação de arquiteto, que eu não fui, ou fui de uma forma muito efêmera. Mas, certamente, influenciou, foi decisiva no que eu seria depois, nas narrativas que eu ia escrever. Porque foi lá, vamos dizer, que eu aprendi a conviver com essa linguagem, com esses sotaques muito diferentes. E com professores também, que vinham de lugares diferentes. Então, aos poucos, eu fui percebendo que Brasília e o plano e o urbanismo de Brasília poderiam ser, vamos dizer, aulas vivas de arquitetura e de urbanismo. E, de fato, havia estudantes de vários lugares, da América Latina e do Brasil, ali na universidade, até que houve sucessivos expulgos. Primeiro já em 65, depois em 68, depois dos anos 70. A coisa foi se degenerando de uma forma tal que, no fim da década de 70, a Universidade Brasília já não era a mesma da que tinha sido fundada nos anos 60. Então, Darcy Ribeiro e Alísio Teixeira. Então, o que eu vejo, assim, de, vamos dizer, eu vejo diferenças muito marcantes. Eu acho que a gente não pode comparar, vamos dizer, no mesmo plano a arquitetura com a literatura. A arquitetura depende de muitas coisas, além da linguagem, da qual a literatura não depende. Por exemplo, eu, para escrever um poema, um conto, um romance, eu só preciso de uma caneta, de papel e da minha imaginação. Claro, eu preciso de outras coisas, de técnicas, de uma formação de leitor. Mas, para um projeto, eu acho que você precisa de outras. Há tantas variáveis e você depende, vamos dizer, até mesmo de certas exerções políticas que... Projetar um, vamos dizer, um edifício, uma casa, uma obra, um complexo, um pano, não é a mesma coisa que projetar um romance. No entanto, eu acho que no projeto, ou no étnico da palavra projeto, há coisas em comum que nos movem, arquitetos e escritores, que é o desenho, que é também o desígnio e que, no fim, converge com uma coisa que nos move a todos, que é o desejo. Então, no ato de projetar e escrever, de esforçar, de imaginar, eu acho que esse ato é movido por um desejo. Não sei em que grau os arquitetos, vamos dizer, se movem ou se comovem com esse gesto, mas, na literatura, o desejo é fundamental. Sendo o romance a história de um desejo que não se completa, o romance tradicional. A trajetória de um personagem em que os seus desejos não se realizam, em que, em algum momento, as coisas, vamos dizer, não começam a dar certo e ele vive uma frustração, passa por uma reviravolta do destino e aquilo que teria sido uma vida pacificada se torna uma vida trastornada, uma vida dramática. Essa é, vamos dizer, em sumo, em resumo, a história do romance. Claro que, no projeto de arquitetura, isso não acontece. Ao contrário, você projeta visando, vamos dizer, o futuro, visando o bem-estar das pessoas, o relacionamento das pessoas. No projeto de arquitetura, não consta o trágico, o dramático. Eu acho. É assim que eu penso na arquitetura. Ou no projeto das cidades. E, no entanto, na história do romance, a busca de uma felicidade é uma busca frustrada. Ela não existe, quer dizer, isso não acontece. A não ser que sejam romances Água com Açúcar ou livro de autoajuda, que eu não aconselho para ninguém e não fazem parte do meu, quer dizer, das minhas preferências. Então, eu acho que a linguagem, tanto a arquitetura quanto a literatura, dependem de um tipo de linguagem que é muito particular. Eu acho que ambas dependem de uma tradição. Eu acho que quando o Tafuri, o crítico, arquiteto, historiador italiano, diz que a arquitetura depende da crítica e que a crítica depende também da arquitetura, que as duas coisas são inseparáveis e cobra da academia uma visão crítica mais aprofundada, até mesmo para estimular esses projetos de arquitetura, discussão sobre a arquitetura. Isso acontece também com a literatura. Na verdade, as duas linguagens têm alguns paralelos, como, por exemplo, as funções referenciais e as funções poéticas. Quer dizer, você escrever um romance usando apenas uma função referencial da linguagem, ou seja, um romance, uma linguagem mimetizada, colada à realidade, que tenta transcrever a realidade, esse romance está fadado ao fracasso, porque a linguagem se torna empobrecida e se torna uma espécie de jornalismo adaptado. Da mesma forma, eu acho que um arquiteto que não trabalha com a função, em vez de poética, eu diria estética, o arquiteto da linguagem, ele vai repetir padrões de arquitetura muito comuns nas nossas cidades e, talvez, no mundo todo, são apenas esses projetos, vamos dizer, esses caixotes, sem nenhuma criatividade, visando apenas a funcionalidade daquilo que se destina. E, por isso, São Paulo é uma cidade incrivelmente feia, porque não foi projetada por arquitetos. Os edifícios de São Paulo, em sua maioria, são projetos ou de desenhistas, ou de engenheiros, ou de arquitetos que não têm nenhum tipo de compromisso com essa função estética, com a criatividade, com uma reflexão sobre a própria arquitetura, sobre a crítica da arquitetura. São linguagens pobres ou empobrecedoras, como são as linguagens de alguns pseudo-romances que apenas querem transcrever a realidade, mimetizar a realidade, quando, na verdade, o romance transcende a realidade, ele transcende, é uma transcendência dos fases. Então, poderia dar muitos exemplos de arquitetura. Bom, basta sair daqui da FAU e andar para São Paulo, ou basta ler alguns livros, alguns fases para você entender, 50 tons de cinza, essas coisas. Eu abri outro dia, porque eu via todo mundo lendo. Eu fui para Frankfurt, estavam lendo, eu fui para Polônia, para Veneia, todo mundo lendo. Eu acho que o planeta, o mundo está muito uniformizado e, de certo modo, idiotizado pela cultura de massa. Aí, eu abri uma página e disse, isso aqui é inacreditavelmente horrível. É inacreditavelmente horrível. É de uma pobreza inacreditável. Porque, se você compara com qualquer clássico, qualquer romance, bom romance contemporâneo americano, você vai ver que ali existe um engodo. Então, a questão da linguagem é uma questão fundamental. Eu vou dar um exemplo, por acaso, para mostrar como a função referencial, a diferença entre a função referencial e a função poética. Por exemplo, se eu disser, simplesmente, essa frase, tomei fôlego com raiva e fiquei fora de mim. Essa é uma frase que, enfim, que os escritores, os mortais poderiam escrever. Mas, no grande sertão Veredas, o Guimarães Rosa escreve, Tirei fôlego de fôlego, latejei, sei que me desconheci. Não pode ser um best-serga, de dizer, tem que dizer, é, tirei fôlego de fôlego, latejei. O que leva a uma latência da cabeça, mas também do coração, da alma, do pensamento. Sei que me desconheci. Quer dizer, está fora de si. Ele traduziu, porque isso, na verdade, não é quase uma tradução. Sei que me desconheci. Então, estar atento a essa... Bom, o Guimarães Rosa foi um escritor monstruoso, um gênio verbal, como todos sabem. Talvez sem equivalentes na língua portuguesa. Essa é a minha opinião. Era o grande criador de uma linguagem. E é uma linguagem também que nos inibe profundamente. O Aguinaldo estava falando que eu escrevo pouco, eu reescrevo. Mas, depois de ler alguns escritores, você, de fato, você, de fato, chega à conclusão de que não deve publicar muito. Não deve escrever muito. É um ato de extrema vaidade publicar um livro a cada ano, a cada dois anos. Porque existe essa potência da linguagem, essa imitividade trabalhada e repetida. Era um homem que conhecia seis, sete idiomas. Todas as referências a línguas estrangeiras estão mais ou menos escondidas ou ocultadas no grande sertão. Então, tem uma razão de ser. Então, a linguagem, que é também a linguagem poética, ela, quando o romance trabalha com esse registro, ele cresce. Ele cresce. Ele vai além da narrativa, da prosa, e se torna prosa, coesia ou narrativa e prosa. É aí que a função poética da linguagem exerce um poder, vamos dizer, decisivo. E um dos grandes poetas brasileiros, que todos conhecem, o João Cabral de Velho Neto, que foi engenheiro, e é toda a engenharia, essa, vamos dizer, uma espécie de cálculo e de trabalho com a linguagem que é quase matemática, escreveu um poema belíssimo sobre o arquiteto, que se chama, e vocês talvez conheçam esse poema, chama-se Fábula de um Arquiteto. Todo mundo já leu? Posso ler ou não é preciso? Então, Fábula de um Arquiteto é um poema curto, que está no livro A Educação pela Pedra, um dos melhores livros da poesia brasileira do século XX, em que há poemas excepcionais, como Catar Feijão e tantos outros. E nessa Fábula de um Arquiteto ele diz, é uma homenagem, sabe-se que é uma homenagem ao Le Corbusier, mas depois eu queria comentar um pouco o poema, do ponto de vista não só da imaginação do poeta, da construção, vamos dizer, de uma arquitetura, de uma visão da arquitetura, pelas palavras, através das palavras, mas também uma visão do tempo, do tempo. Porque o Jorge Luiz Bosch dizia que a literatura encontra-se no tempo, e a pintura e a arquitetura no espaço. Só que esses tempos e espaços são imbricados, como a gente vai ver, nesse poemeto do João Cabral. Ele diz, arquitetura como construir portas, de abrir, ou como construir o aberto. Construir, não comilhar e prender, nem construir como fechar secretos. Não secretos, secretos. Construir portas abertas em portas, casas exclusivamente portas e teto. O arquiteto, o que abre para o homem, tudo se sanearia desde casas abertas. Portas por onde, jamais portas contra. Por onde, livres, ar, luz, razão certa. Até que, tantos livres ou medrontando, renegou dar a viver no claro e aberto. Onde vamos de abrir, ele foi amurando, opacos de fechar, onde vidro concreto, até refechar o homem, na capela útero, com confortos de matriz, outra vez, feto. É uma linguagem complexa, nada usual, que a construção do poema é também uma construção da linguagem, onde os cortes são muito precisos, como se ele fosse expandindo esse espaço, o espaço dessa arquitetura, da visão dele da arquitetura, que deve ser meter alguma obra do Paul Bussier, do primeiro poema, em que a arquitetura é feita, vamos dizer, de espaços livres, de transparências, de uma circulação contínua, em que você pode ver o outro lado, onde portas por onde, jamais portas contra. Quer dizer, é eu, no curso de arquitetura, trabalharia, com certeza, esse poema para jovens, para bônus do primeiro ano, porque ele possibilita já uma leitura de um certo, vamos dizer, de uma certa visão estética da arquitetura. E, no entanto, o segundo poema, o segundo verso, é um fechamento de tudo isso. Quer dizer, é como se fosse, até chegar no útero, na capela útero, como ele diz, nos confortos de matriz, que lembra não apenas uma catedral, uma igreja, a igreja principal de uma cidade, mas lembra também a matriz, a mãe, que é matricial, que é fundamental, que é, vamos dizer, a origem de tudo. Então, é como se fosse uma viagem, vamos dizer, no espaço, mas também uma viagem no tempo, em que esse espaço se transforma, vamos dizer, no feto, no grão, naquilo de onde nós nos originamos. Lembra um pouco, para não dizer muito, um grande conto de um grande escritor, que também é arquiteto, não engenheiro, arquiteto, cubano, Alain Carpentier, que é um conto chamado Viaja na Semilha, Viagem à Semente, que está no livro, cujo título sugestivo é A Guerra do Tempo, que é a história de um operário cubano, em Havana, La Habana, que regride no tempo, a história da construção, da vida dele, ela volta, faz uma viagem no tempo até o útero, até o feto, por isso chama Viaja na Semente. E o Carpentier, como vocês sabem, tem um livro belíssimo sobre Havana, chamada A Cidade das Colunas, Cidade das Colunas, em que ele analisa o barroco, o barroco latino-americano, a partir da visão da história de Havana. Então, a liberdade da linguagem literária é uma liberdade, vamos dizer, que tende ao infinito. Depende da imaginação de cada escritor, os espaços criados são espaços, vamos dizer, que, de alguma forma, podem ser delirantes, que não são isso, que a arquitetura tem limites muito precisos no seu programa, nas suas funções, mas a literatura é totalmente livre nesse sentido. Ela pode ser, os espaços podem mudar o tempo todo. Há um capítulo 18 da Gamora Espóstoma de Brás Cubas, por exemplo, quando o Brás Cubas, que é um autor defunto, ou defunto autor, ele conquista uma quenga lá, chamada Marcela, que se faz difícil, ele dá um pente com diamantes para ela, para convencê-la a viajar para Lisboa. E ela aceita o pente com diamantes e aceita viajar com ele. Claro. e depois, quando ele sai, ele olha, vê nos olhos dela alguma coisa estranha, horrível, e tem uma visão. E ele sai daquela casa, no Rio de Janeiro, e se encontra subitamente numa rua de Bagdá. Ele tem um delírio, vê o personagem ao personagem das Mil Uma Noites e o que seria uma rua qualquer do Rio ou do Ovidor, se transforma numa lameda de Bagdá. Então, em quatro frases ou oito frases ou dois parágrafos, ele transforma o espaço urbano do Rio onde é no espaço onírico de um livro oriental das Mil Uma Noites, mas essa mudança, como se essa viagem no espaço e no tempo não é gratuita. É que naquele capítulo das Mil Uma Noites em que aparece esse personagem citado nas morações das curvas, há também uma história de amor que se parece com a dele. Ou seja, o Machado, ao eleger esse conto oriental, ele alia o destino daquele personagem ao destino dele. E é essa, vamos dizer, o diálogo que estabelece com outras literaturas. Então, era isso. Tem? Mas é que eu não queria ler para que as pessoas vão dormir. De modo geral, a leitura às vezes é enfadona. Às vezes, é enfadona. Mas, ele diz assim, quando ele sai e olha para essa Marcela e diz, um anjo murmureu olhando para o teto do corredor. E aí, como um escárnio, como um escárnio, vi o olhar de Marcela, aquele olhar que pouco antes me deram uma sombra de desconfiança, o qual chispava de cima de um nariz que era, ao mesmo tempo, um nariz de Bacbara e o meu, pobre namorado das mil de uma noite. Vi-te ali mesmo correr atrás da mulher do vizinho. Ao longo da galeria, ela acenaste com a posse e tu a correr, a correr, a correr até a lameda comprida onde saíste a rua onde todos os correiros te apumparam e desancaram. Então, pareceu-me que o corredor de Marcela era a lameda e que a rua era a de Bagdá. Esse delírio, essa alucinação das cubas em que ele mistura cidades e tempos, no fundo, ele está dialogando com a literatura do Oriente e trazendo para a narrativa dele uma questão, vamos dizer, amorosa que é comum aos dois personagens. Senhor, exibindo o seu trabalho, tem um texto do Júlio Cortázar que eu vi uma vez reunido num livro, era o primeiro texto de um livro chamado Territórios, que era sobre artistas. Um livro que ele escreveu, foram reunidos textos, ensaios sobre artistas variados. e o primeiro era dedicado ao pintor belga Pierre Lestinsky, o nome era um país chamado Lestinsky. Mas isso é uma ideia, a ideia de que um artista, no final das contas, ele inventa um mundo, ele inventa um território, você citou, por exemplo, Guimarães Rosa, que é um território muito fértil, o território do João Cabrão, é um território mais seco, é mais árido. Nesse sentido, eu queria que você conversasse um pouco sobre a relação, a relação, especialmente que a gente vê no relato de Um Certo Oriente, o seu primeiro romance, entre a tentativa de trazer para o universo da linguagem por meio da descrição, que não é objetivo, as cores, as frutas, os aromas, os sabores, luxuriantes, da floresta, que às vezes era simplesmente o jardim, mas nessa descrição estava. Eu queria que você falasse desse esforço de tradução, e aí a invenção de um território que é o seu território de Manaus. O fato de ser de... Eu sou amazonense totalmente urbano, mas não interessa porque as pessoas não entendem que Manaus tem mais de 300 anos e 120 gerações de manauaras que muitos deles nunca saíram, nunca conheceram a floresta. Não é o meu caso. Mas, antes de escrever o meu primeiro romance, eu tinha um... Vamos dizer, eu tive o cuidado e tinha a preocupação também de não repetir estereótipos sobre a Amazônia. A literatura sobre a Amazônia estava, vamos dizer, bastante estigmatizada. Por exemplo, os romances da terra latino-americanos dos anos 20, chamados novelas da terra, como Dona Bárbara, Romo Galegos, ou Lavoragne, Lavoragem, do José Ostaço de Vera, que fala do Amazonas, fala da época da borragem, ou aqueles romances muito ideológicos, vamos dizer, uma força ideológica que tira a força da narrativa, vai se pum e tantos outros, o Rock em Casa. Eu li isso com um pouco de fastio, de tédio, mas tive a selva da Feira de Castro, que também constrói estereótipos sobre a floresta. Em certo momento, ele diz que é um cárcere, que a floresta é um cárcere, outras vezes é um paraíso, outras vezes parece com Bagdá. É um delírio gratuito. e o meu romance é um romance sobre a memória. As vozes são vozes da memória. A primeira preocupação que eu tive foi tentar me desintoxicar dessas narrativas regionalistas e estereotipadas sobre a Amazônia e trouxe, vamos dizer, o romance para dentro de uma casa em Manaus e a cidade aparece muito pouco, ao contrário do Dois Irmãos, em que aí baixou toda a minha formação da FAO, talvez, de arquiteto, de urbanista, que eu não fui, mas, de algum modo, fui quando escrevi o Dois Irmãos e o Cinco do Norte, que são romance, em que a cidade de Manaus é protagonista. É uma personagem importante, também do ponto de vista histórico, são romances sobre a destruição dessa cidade e, enfim, dos espaços históricos, afetivos, dos personagens. Mas no relato, não. O relato é um livro, vamos dizer, ambientado numa casa e no quintal dessa casa, onde eu tentei, vamos dizer, de um modo metonímico, evocar a floresta amazônica, através do cheiro, das frutas, das árvores, etc. E, bom, e há também a cultura do imigrante, dos libaneses, em Manaus, a aprendizagem do ar, da língua árabe. eu tive que aprender durante dois anos o árabe. Acabei não aprendendo, mas aprendi alguns fundamentos para escrever uma página, duas. Então, a coisa foi por aí. Eu queria que você falasse ainda no relato desse momento, porque tem, é um romance muito introvertido, como você disse, ele se passa na casa numa casa, mas essa casa, ela, bom, ela se funda a família, ela é o regresso, onde o narrador começa regressando a essa casa, e há um momento também, e ali que se, também, há um embate entre culturas distintas, dos filhos e dos próprios pais. E há um momento meio que de passagem, quando a avó, do protagonista, ensina a língua, e vai ensinando, mostrando a relação, meio que recuperando ou deixando claro a relação entre palavras e coisas, ela vai iluminando os objetos sobre uma outra luz, porque agora está iluminando sobre uma outra linguagem. Você, eu pedi justamente que você lesse esse trecho. Foi esse que demorou dois dias, quer dizer, dois dias não, foram dois anos para produzir duas páginas. Não, eu tinha uma grande justação querendo falar um falado e o que achava totalmente colonizado e aprendido francês inglês e vou ter aprendido a língua materna dos meus avós e do meu pai. Só que eu me deparei com uma dificuldade muito grande, porque a língua árabe é difícil. As línguas orientais são distantes das línguas românicas e isso, vamos dizer, dificulta a aprendizagem. eu acho que você tem que ser, de fato, ter algum tipo de dom para... Mas se eu perseverasse, se eu tivesse, enfim, mais paciência, eu teria aprendido. Mas, o que eu queria escrever bastaram dois anos. Depois eu parei. Isso é uma página do relato de um setor oriente em que a mãe ensina para o filho a... as primeiras lições foram passeios para desvendar os recantos desabitados da Parisiense, os quartos e cubículos iluminados parcialmente por faragóias, o corpo morto da arquitetura. sentia medo de entrar naqueles lugares e não entendia por que o contato inicial com o idioma inaugurava-se com a visita a espaços recônditos. Depois de abrir as portas e acender a luz de cada quarto, ela apontava para um objeto e soletrava uma palavra que parecia estalar no fundo de sua garganta. As sílabas de início embaralhadas logo eram lapidadas para que eu se repetisse várias vezes. Nenhum objeto escapava dessa percrição nominativa que incluía mercadorias e objetos pessoais. Cadinhos de porcelana, almofados bordados com arabescos, pequenos recipientes de cristal contendo cânforo e beijoim, alcoólas, luzes formadas de esferas leitosas de vidro, leques da Espanha, tecidos e uma coleção de frascos de perfume que do almíscara ao âmbar formava uma caravana de autores que eu aspirava enquanto repetia a palavra correta para nomeá-los. No fim da peregrinação aos quartos e às vitrinas da loja, sentávamos na mesa da sala e ela escrevia cada palavra indicando as letras iniciais, centrais e finais do alfabeto. Eu copiava tudo, esforçando-me para escrever da direita para a esquerda, desenhando inúmeras vezes cada letra, preenchendo folhas e folhas de papel ao mar espaldado. No fim da tarde, corria para mostrar ao meu pai as anotações que ele corrigiu enquanto Emily desaparecia do quarto contigo ao seu onde só ela entrava. Ela ensinava sem qualquer método do ordem e ao longo dessa aprendizagem angelo em si o luta até desvetar a espia dorsal do novo idioma. As letras lunares e solares, as sutilezas da gramática e da fonética que luciam em cada objeto exposto nas vertímias ou fisgado da penúmula dos quartos. Passei 5 ou 6 anos exercitando esse jogo especular entre pronúncia e ortografia, extinguindo e peneirando sonhos, domando o movimento da mão para representá-los no papel, como se a ponta do lápis fosse um cinzel sucando com esmero uma lâmina de mármore que aos poucos se povoava de minúsculos seres contorcidos e espiralados que aspiravam a forma dos caracóis, das boiras e cilindarras de um seio solitário que a língua ao contato com o dorso dos dentes e ajudada por um espasmo fazia jorrar dos lábios entreabertos um peixe felício. Obrigada. Eu queria fazer a primeira pergunta, e aí as outras vocês farão. Ainda nessa ideia de que um escritor inventa um território, tem uma passagem que eu gosto muito, muito divertido, e sei que você também gosta, que está no Vargas Llosa, no Tia Júlia, o Escrivinhador, quando ele está tentando ser escritor, estudava resignado direito, e tem um momento em que ele diz que ele estava lendo Falkner, Palmeiras Bravas, Davias, e ele escreve um conto à la Falkner, e aí ele comenta, ele retifica, pensando bem, não era exatamente em Falkner, porque eu li Falkner a partir da tradução do Borges, portanto, era um Falkner que passava pelo Borges, dando, portanto, uma outra, a gente sabe que isso de tradução, quer dizer, o Borges traduzindo é de uma felicidade. Há um romance menor que o Eça de Queiroz traduziu, ela, que é tão boa a tradução, possivelmente tão melhor que o original, que ele incluiu nas obras completas. E aí eu queria que você contasse um pouco quais foram os escritores que, de algum modo, você se escorou para constituir este seu território. que o Borges disse, foi a mãe dele que traduziu, foi ele. Ele disse isso, mas é uma ironia, é um das fulares. Ele disse, não, minha mãe traduziu, eu só estava cego, não podia mais. Mas são esses, o Machado, Rosa, eu tive sorte de, bom, eu sou, eu acho, quem é da minha geração, talvez seja um elo meio perdido entre a escola pública, de qualidade e o que veio depois. Mas eu li, vamos dizer, na Colégio Pedro II, em Manaus, nesse Colégio Brasília, eu li os livros fundamentais da literatura brasileira, e não só. E aqui, aqui na Colmeia, nem sei se nem existe, na faculdade de curso de letras, eu lembro que eu fugia das aulas de hidráulica e de cálculo para assistir as aulas dos professores Davi Arribut Júnior, da Leila Perroni Moisés, da Ilê Marquiampe, do saudoso João Luiz Lafetá, aquelas aulas de... Eu não entendia o que ia acrescentar à minha vida o diâmetro, calcular o diâmetro de uma tubulação. e na aula com o professor da Politécnica. Então, eu ia ler Cortázar, ia ler Borges, ia ler Onete, Flaubert, Estandal, Conad. Conta aquela história da bomba que explodiram no seu colégio e qual foi a punição do diretor e o favor que ele fez a você. O resto da classe foi uma desgraça, mas para você foi um favor. Mais ou menos, porque eu odiei o livro, o castigo. Eu estudei no Colégio Estadual do Amazonas, que é um que fez agora 150 anos. É um grande monumento neoclássico, um dos grandes de Manaus, junto com o Palácio da Justiça. Você sabe que a arquitetura do Norte, predominante, a arquitetura neoclássica, quando as cidades foram... O Glauber Rocha, quando chegou em Manaus, ele pensou que ia encontrar uma cidade barroca, que aqui as pessoas não conhecem a Amazônia. Então, ele achava que ia encontrar uma espécie de ouro preto, ou sabará, não sei. E quando viu aquela cidade meio europeia e cabocla, ele ficou desconcertado com a arquitetura neoclássica, que foi introduzida em Belém pelo arquiteto Antônio Lande, no século XVIII. Foi o primeiro neoclássico no Brasil. nas belas empresas de Lande e Belém do Pará. Mas esse episódio foi o seguinte. Um amigo meu, da minha sala, posso dizer o nome dele porque faz tanto tempo, hoje o professor da UNB, o David Pennington, o líder de Lisca Lua, ele tinha dois metros de altura, era magro, como um cabo de vassoura, e noivo. E ele preparou uma bomba caseira e acionou na escada do colégio estadual. Todos nós fomos suspensos de, olha, para evitar a expulsão, vocês vão ter que ler e fichar os setores do Gris da Cunha. E isso, para uma quase criança de 14 anos, não foi fácil. Então, nesse momento, eu odiei o Gris, porque eu tenho esse livro até hoje, essa edição de 67. Pela primeira vez, eu fui mil vezes ao dicionário, guardei essas fichas, foi até um ato de masoquismo. Mas o fato é que o Euclides, sendo também um gênio verbal, que influenciou muito o Immanuel Sosa, ou até certo ponto, ele me fez perceber uma coisa, que a linguagem não tem limites no que diz respeito à frase, à construção da frase. Quer dizer, ela pode, vamos dizer, ela pode ser uma frase ondulante, uma frase do Krust. E, na mesma época, por sorte, eu li o escritor, que é o contraponto disso, que é o Graciliano Ramos, do qual eu me tornei muito mais, vamos dizer, um adiurador, muito mais devoto do que o Euclides, sem desmerecer o Euclides da Cunha. Porque o problema do Euclides é que ele era um positivista, ele acreditava no progresso, coisa que o Machado nunca acreditou, o Machado não acreditava em nada, na verdade. Uma das frases, uma das frases mais significativas dele é eu aceito tudo, menos ser empulhado, menos ser enganado. Então, o Machado não acreditava no progresso, nas promessas, no positivismo, na ciência. E o Euclides, que era ingênuo, acreditava. E, por isso, ele não encontrou a fabulação para escrever um romance. Embora haja passagens maravilhosas, passagens literárias, de grande valor literário, nos sertões. mas a ideia da ciência, da explicação de tudo, prevaleceu na cabeça, na visão do Euclides. Alguém tem uma pergunta? Alguma questão? Ali atrás. Tem um microfone para ser dado? Aí, ninguém te escuta. Boa noite. Meu nome é Rosana, sou professora aqui da FAO. E eu tenho uma curiosidade, porque eu li uma... Vi um documentário sobre o Érico Veríssimo. E eu achava uma coisa muito bonita que o Érico Veríssimo tinha o hábito de desenhar os espaços das narrativas, dos romances dele. E eu queria saber se para você isso... Se você desenha... E como você desenha os seus... Constrói os espaços ligados aos seus romances? Então, eu desenho, sim. Eu fiz uma série de espaços da casa, por exemplo, do relato, da casa dos dois irmãos. Fiz o trajeto das personagens. Estudei isso com... Tanto que a minha tradutora alemã me perguntou se eu tinha esses desenhos. Eu disse... Falei que tinha. Falei que tinha. Então, me manda uma fotocópia. Porque os alemães são muito obstinados e eles querem se cercar para todos os lados. Ela queria entender mais a casa. Então, eu mandei para ela uma cópia da... E eu fiz isso. Eu fiz esses espaços. Quando eu escrevi Os Cinzas do Norte, eu fui... Eu fui num bairro que era um bairro... Enfim, era um bairro lindo porque tinha muitas seringueiras. Desculpe, muitas castanheiras. E sobraram apenas cinco ou seis das centenas que havia. E eu, como eu conheci o bairro nos anos 60, eu voltei 30 anos depois e vi que aquilo... Vi o desastre do urbanismo. O que é o urbanismo predador, o não-urbanismo, ou os projetos, vamos dizer, mais catastróficos das cidades brasileiras. E que não levam em conta nada. Nada. Nem a paisagem, nem os rios, nem o entorno. Então, esses desenhos eu fiz. Estão por aí. Eu devo ter ainda vários. E eu sempre faço. Alguém mais? Bom, é um super prazer ter você aqui, Milton. Eu queria te dizer que eu vou dar uma de pretenciosa, mas eu vou dizer que eu disputo com a Flávia, a nossa aluna, o posto de número um, a admiradora número um aqui nessa escola, pelo menos. Né, Flávia? Obrigado. Mas aí, às vezes eu acho que eu tenho uma certa vantagem porque eu sou de Belém e me identifico muito com a tua literatura, mas a Flávia está me colocando no chinelo porque está cada vez mais apaixonada por Manaus. Ela é orientada do Luiz Antônio, não sei se ele já se falou. Está fazendo um TFG sobre Manaus, pesquisando a relação da cidade com o Rio. E aí eu queria te perguntar, na verdade, um pouco sobre isso, fazendo um contraponto com essa coisa da cidade que é do território, que é inventado na literatura. Eu queria entender na tua literatura o quanto tem de pesquisa, né? Estou pensando aqui na paixão que a Flávia teve quando entendeu um pouco da cidade flutuante através da tua literatura e eu resgatei também um pouco das histórias que eu ouvi. E vou aproveitar também para te dizer, já que eu estou dando uma de tieta, que a gente também te lê desenhando. Fiquei muito feliz com a tua resposta de dizer que você desenha também e projeta a tua literatura. Obrigado. Obrigado. Que bom ter arquitetas, leituras, leitoras, arquitetas, enfim. De Belém, que é a minha cidade preferida. eu sou um amazonense dissidente e como eu já me soquei do barrismo há mais de 30 anos, o meu barrismo é zero. Zero. Eu não defendo nada, nada que, onde eu nasci, nada disso. E destruíram a minha cidade. Então, Belém ainda é uma cidade digna por várias razões, inclusive razões históricas. e eu sei que os meus amigos e os manuares não gostam de ouvir isso. Aliás, odeio ouvir isso, mas também estou preocupado com isso. O fato é que quando eu vou a Manaus, eu me entristeço profundamente, fico deprimido. da burrice, a intervenção burra e gananciosa, essa combinação tão brasileira de ganância com ignorância. São Paulo, precisa ir para Manaus. Acabaram em São Paulo. É um paulistano de 80 anos e vai chorar se ele for andar pela cidade. Melhor andar. Melhor ficar... Então, Manaus foi muito mais brutal, foram 20 anos. 20 anos. E é isso que significou essa industrialização da Zona Franca. Para que industrializar? Às vezes me perguntam, para que o progresso? Para que industrializar? Fá-lo com as chinesas, fá-lo com as japonesas, as fábricas do mundo todo, 500 indústrias, 500 indústrias, 500 favelas. Eu visitei na última vez um bairro que eu não acreditei. Isso aí é o fim do meu deserto. O deserto em uma área totalmente devastada perto da Zona Leste. Então, eu pesquisei muito pouco. Eu pesquisei para escrever um ensaio afetivo chamado o professor Benedito Nunes, querido e saudoso amigo que me convidou nos anos 90 a escrever uma crônica sobre Manaus. Ele escreveu uma crônica sobre Belém e a gente publicou um livro chamado Crônica de Duas Cidades, mais votado, publicado no bairro Belém. E com várias fotos de Manaus e Belém falando do urbanismo, falando enfim, do povo da literatura, dos grandes fotógrafos que passaram pela Amazônia, alguns pioneiros, por exemplo, Georg Hübner, George Hübner, que teve um dos maiores laboratórios de fotografia da América do Sul, um alemão apaixonado pela Amazônia que veio de Dresden, que é a capital da fotografia, da indústria fotográfica e fotografou, foi um naturalista, foi tudo, naturalista, um fotógrafo, etnógrafo, desenhista e ele tinha um laboratório no Rio de Janeiro, ele fez fotos maravilhosas de Belém, Manaus, tinha uma sucção em Belém, enfim, tudo isso, aí eu fiz uma leitura, vamos dizer, da cidade através dos textos que eu conhecia e das fotos desses alemães e de outros fotógrafos que moraram na Amazônia. o Rubin é interessante porque ele terminou a vida depois do boom da borracha quando Manaus entrou em decadência, ele começou a cultivar o Quídeas e ele morreu motivando o Quídeas, Machado e Manaus, que coisa, bem literário, bem romandês com a vida dele. o Dorner, então, esse personagem alemão do relato vem desses, que é fotógrafo também, vem desses viajantes. Então, eu pesquisei alguma coisa lá no arquivo público e tal, mas eu acho que há já alguns livros sobre arquitetura de Manaus, mas falta muita coisa. Manaus e Belém são pratos, a cidade da Amazônia, eu acho que são pratos cheios para pesquisa de urbanismo, de arquitetura, de antropologia, ou de uma mistura de antropologia com o urbanismo, forma de ocupação, lembrar uma Manaus indígena de índios que vivem em habitações precárias, índios da cidade totalmente marginalizados, enfim, é uma cidade muito louca, Manaus, é a cidade mais louca do que isso. Tem um tecnobrega, tem muita coisa, doida, 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 a cidade de ser cada vez que eu vou, olha onde eu nasci. O Roberto dizia, que lugar, em que tempo eu nasci. Imagina. Oi, eu fazendo o trabalho que ela falou e a gente lê mesmo desenhando seus livros e para mim foi conhecer a sua Manaus que também passou a ser a minha Manaus. mas, quando eu lia, eu tentava traçar os trajetos do Omar, do Iacubi, saber onde era a rua dos Barés ou para o Colégio do Rio ou os Bairro, do Coronel Santa, enfim, isso me aproximou muito da cidade. Mas, o que me chama atenção em todos é o rio, o rio negro, esse rio mar, né, quando você fala eu respiro só de olhar para o rio. e, quando eu fui para lá depois, a sensação foi justamente essa, de estar numa cidade louca e, de repente, você tem aquele rio na sua frente que te traz de volta o ar, né, um ar que, às vezes, não existe no meio daquele calor infernal que é o Manaus. então, te perguntar mesmo como é que é o rio e, depois que você voltou para lá, que, enfim, já existia a Manaus moderna e já estava, o rio já estava metros para frente. O rio, o rio fazia parte, o rio e a floresta eram partes, ou dizer, orgânicas da cidade. Faziam, vamos dizer, estavam na cidade, dentro da cidade. Não só o rio negro que banha a cidade e na sua, toda a sua força e visual e sua presença física, de margem a margem são seis quilômetros quase. Imaginar um rio seis quilômetros de largura ou uma loucura. Mas não era isso só. Era o Manaus, o que entrava na cidade era uma malha de pequenos rios ou caminhos de água. Daí vem a palavra de garapé, se dizia caminhos de água. de garapé. Então, a infância e a vida das pessoas estava ligada a esses garapés. As pessoas iam desses bairros do Cinzas do Norte, onde cresceram as duas irmãs, elas iam de canoa para o centro da cidade. Não era uma gôndola, não era Veneza, mas elas iam de canoa. o lazer de fim de semana eram banhos, os banhos eram os balneários, uma espécie de clube de campo fora do centro de Manaus, onde os rios eram lindos, esses garapés. Claro, nenhum era poluído, a cidade tinha 200, 300 mil habitantes. Então, era uma opção muito popular, inclusive, porque havia banhos particulares e banhos públicos, como o 15 de novembro. Então, isso acabou, começou a desaparecer nos anos 70 e já nos anos 80 todos esses garapés estavam poluídos. São crimes urbanos, são criminosos esses prefeitos de Manaus, muitos foram criminosos, vereadores e a especulação urbana. São quadrilhas, nenhuma sensibilidade, às vezes as máfias têm sensibilidade alguma. mas lá é uma leitura totalmente de uma disfarçadez total em relação à memória da cidade. Então, não interessa para essas pessoas preservar a cidade. Isso aí não interessa, porque para você preservar espaços urbanos, você, a memória histórica, você freia a especulação imobiliária. Se você liberar o gabarito, você tem que derrubar também vários edifícios históricos. Então, foi isso que aconteceu. em um certo momento, construíram-se prédios, inclusive, em volta do Teatro Amazonas. E eu construí uma muralha ali em volta do Teatro Amazonas. um amigo meu que o outro Manaus, Tafal, que se formou aqui com carinho falecido, ele tentou, ele voltou para o Manaus e tinha um sonho heróico de trabalhar com o bandismo e aos poucos ele foi defiando, bebendo, defiando, até morrer. É muito difícil lutar contra essas forças. Difícil. Sobretudo no mundo de hoje em que as pessoas se mobilizam um pouco, onde a alienação é mais, ainda embrutece mais as pessoas. não é? Então, o ambiente não é um ambiente propício para grandes manifestações e protestos. Eu lembro que derrubaram todos os cinemas da cidade, alguns art decôs belíssimos, os Cine de Manaus, Odeon, Politiama, Webin, as pessoas. Guarambi, lindo, Guarambi é um Cine lindo, uma arquitetura de ferro dos anos 20, foi destruído pela construção de um banco. Um banco. Apesar de todos os protestos, houve como deter aquilo. Então, talvez, a minha vida na FAO, eu posso dizer assim, como a minha vida, inoculou esse vírus, essa paixão pelas cidades, pela memória das cidades. A gente, hoje, por exemplo, Belém, você ainda encontra muitas coisas. E Belém teve outra história. Belém, os aventureiros de Belém foram um pouco barrados pela elite local. Manaus é uma perdição em todos os sentidos. Manaus não tem salvação. Eu sinto muito, mas não tem salvação. milton, gostaria de fazer uma pergunta de muita curiosidade. Primeiro, saber sua opinião sobre poesia concreta. Uma curiosidade. E a outra, a gente estava ontem aqui na abertura do seminário, eu preparei um videozinho com perguntas para professores em 1995. Naquela ocasião, eu estava lembrando, eu perguntei para o professor João Alexandre Barbosa, professor de teoria literária e literatura comparada, o que seria, na opinião dele, uma cartografia literária prosas ou poesias muito associadas a lugares, gente que pegou bem o clima de algum lugar. Até não passei isso aqui, ontem, porque ele ficaria longo, mas ele fez, por exemplo, ele citou Contemplação de Ouro Preto, do Jorge Lima, ele citou toda a poesia vocativa do Bandeira, Recife e foi me ajudando a montar aquela pesquisa que faz tempo que eu peguei com a ideia de fazer uma cartografia literária, como estou começando a fazer com o México, assim, Juan Rolfo e Marais Rosa. E ele foi fazendo isso, sabe, fez com o Rio de Janeiro, é muito bem pego pelo Vinicius de Moraes e pelo Drummond nas crônicas do dia a dia do Carlos Drummond. Fiquei com muita vontade de fazer essa pergunta para você, porque eu pensando há muito tempo que essa pergunta que eu fiz para ele foi em 1995, fiquei com vontade, sempre pensei nessa cartografia de incluir, imaginando um mapa e autores que configuram determinadas territorialidades ou determinadas... então são duas perguntas, uma sobre a poesia e uma se você tem sugestões para essa ideia de autores da literatura que você acha que se identificam nessa pegar a alma no lugar. Sei, poesia pocreta eu gosto de alguma coisa, eu gosto das traduções de poetas concretas, sobretudo eu gosto de vários poemas de alguns cantos, acho que houve um embate que foi prejudicial para os escritores jovens dos anos 1770, um embate entre os poetas concretos e alguns críticos mais ligados à sociologia ou uma leitura mais sociológica da crítica da obra literária, aquele embate entre o Alberto Schwartz e o Barolo e o Augusto eu acho que foi vendo hoje retrospectivamente eu acho que aquilo foi muito prejudicial, muito inibidor, sabe, você não queria tomar partido mas você se sentia um pouco tolhido, era como um pouco como participar do movimento estudantil ou não participar. E eu lembro que eu mesmo aqui na FAO fundei uma revista eu e alguns amigos como o Rubens Matugui, a Tânia Parma, o Félio Scurri, só a minha arquiteta, os outros não são. foram uma revista de poesia e desenho chamada Poetação e que a gente premia aqui com o Joãozinho na gráfica na Heidelberg e tinha traduções também do grego, traduções do francês, do inglês, uma revista muito pretenciosa, tinha uma capa do refrão do jardim, uma capa 500 gravuras, a gente premia uma por uma, capas, hidrogramas chineses. Eu não participava dessa disputa e a revista foi muito criticada pelos transquistas aqui da FAO. Nós fomos chamados de burgueses, de alienados, foi horrível. Também naquela época estávamos todos no combate, tinha a menor e você sabe que fazia parte da luta, de ocupar espaço, de se afirmar e todo mundo era um pouco, se não muito, destemido. Então, a poesia concreta eu acho que fez parte desde uma época. Fez parte, uma época foi importante, mas para a música popular brasileira foi importante também. Agora, se você perguntar quais são os poetas que eu prefiro, não sei, talvez a Luís e alguns poemas do Arou. Eu conheci o Arou de Campos, uma pessoa muito gentil e a cartografia eu não sei porque há tantos livros, você pode fazer uma cartografia com poemas, com contos, com relatos de viajantes, com crônicas. Tem o trabalho de uma arquiteta sobre o romance, uma estrada, eu acho, que é um livro que eu não sei se... é uma arquiteta dissidente também, é uma desgarrada que eu acho que ela leu o relato e mandeou para a literatura. Eu fico contente quando as pessoas mandeiam para a literatura também. Tem muito arquiteto já. vai surgir um grande crítico arquiteto, um grande leitor arquiteto e a arquitetura, o romance está tão ligado à cidade. O romance existe por causa da cidade urbana, do urbanismo, da burguesia. O romance é uma consequência da vida burguesa do século XIX. Porque o romance, no momento em que não há mais conselhos para dar, em que o narrador, etimologicamente, aquele que sabe já não é mais o homem do bom conselho, surge o romance em que você é um o narrador é uma pessoa perdida na multidão. Por isso que no horizonte do romance e do gênero existe a solidão. O horizonte romandês é o ser solitário. Então, o romance como gênero está ligado a Paris, a Londres, às grandes cidades da Europa. Não existiria um romance sem isso, sem a imprensa, sem as contradições da vida burguesa, do capitalismo do século XIX. E é mais, talvez, seja tão interessante a leitura de romances quanto o livro de história você entender o que foi a França, Paris, no século XIX. Quem lê A Indicração Sentimental, o Flaubert, vai entender muito bem o que foi ali a Revolução França, a Comuna de Paris. Ali a nação em relação à Comuna de Paris, os movimentos dos provincianos de Paris, a vida operária. Qualquer romance de isolar dá uma dimensão muito precisa da vida operária, até de bairros parisiense no século XIX. Existe uma fascinação pela cidade, mas é uma fascinação que também tem a ver com a perdição do ser humano, com as contradições do ser humano e, sobretudo, com a solidão dos personagens, dos seres humanos. É disso que trata o romance, dessa nossa solidão, vamos dizer, irredutível, porque não há mais espaço coletivo na vida moderna. E o romance é que traduz, vamos dizer, as contradições do indivíduo, dessa vida na cidade, na trajetória de uma vida que não dá certo. O genial do Guimarães Rosa é que ele trouxe isso para o sertão. Sendo o romance um gênero totalmente urbano, ele trouxe o gênero romanesco para fora de um lugar habitual do romance, que é o centro norte de Minas, da ria generalidade do Rosa, porque ele soube resolver num ambiente que não é romanesco, a história de uma personagem, desse jarruço que repassa ali por a sua vida do doutor da cidade. Mais essa questão e depois nós encerramos, está certo? Ele já está avançado. Manaus e São Binami. Oi, São. Tudo bem? Você é da minha época. Pois é. Eu sou professor dessa casa e não posso deixar de manifestar meu contentamento de estar aqui. Agradecer ao Luiz Antônio e toda essa equipe que fez esse encontro maravilhoso. Manaus, eu estava um ano à sua frente. e da minha turma temos o Rafi que fará, a Rigo Bairabé. Vou lembrar mais algumas pessoas, o Fernando Meirelles. Estou te lembrando isso aí porque a última estada sua aqui foram exatamente com essas pessoas. Foi super prazeroso é a presença do Manaus aqui. E também vou acrescentar algumas coisinhas rapidamente aqui, viu? Porque é importante isso. O David Perrington que você se referiu é o Peninha que fez a FAO aqui um ano antes de mim. Portanto, é importante esse acréscimo aqui, até anotei aqui, viu? você falou aqui pra gente poder reparar algumas coisas super importantes, Luiz Antônio. Veja, ele falou também no Manauara super importante, aliás, o Manaus antes de você que era um cara que estava na minha frente, portanto, dois anos à sua frente que é o José Henrique. É, 10 anos, você se pode falar. Pois é, eu estive com o José Henrique, eu vou pra Manaus com certa frequência e também pra Belém e eu tô sentindo assim profundamente feliz que você esteja de volta à FAO hoje, a FAO, essa FAO hoje, pra você sentir também porque não é a mesma FAO. E pra, cronologicamente, você entender um pouquinho, eu tô com 35 anos de professor aqui na FAO. Estou caindo fora da FAO no ano que vem. 6 de fevereiro de 2013, eu me aposento por uma série de razões, talvez a razão maior esteja no ano de 2009, quando se fez a última reestruturação do departamento de projeto aqui. Você não tem mais essa multiculturalidade que fez o Milton Raton e essa série de pessoas que tem ainda o Chico, Chico Parque de Holanda, né, pai? Voltar um pouquinho mais ao tempo, né, essa produção extremamente fértil que persiste e consegue fazer essas discussões que está tendo aqui hoje. Imagine falar em narrativas, né? Então, é importante lembrar também que o Zé Henrique foi homenageado lá com uma estátua, com uma caneta Karadashi, né, na saída lá de Presidente Vigueiredo, né, não sei se você sabe. Dada a importância dele como o sucessor e o auxiliar do Severiano Porto, né? Eu queria lembrar aqui, talvez, a sua aflição e a minha também, e ano passado quando eu estive em Manaus, fiquei muito surpreso em Manaus pelo fato de que você falou em Igarapés e você fala nas suas narrativas em todas essas coisas que você acabou de falar agora em Antropologia, eu acho que acrescentaria uma coisa, uma outra palavra chamada autofagia, porque em Manaus não tem mais Igarapés e não tem também palafitas e hoje com muito, muita tristeza a gente vê do lugar das palafitas e dos Igarapés uma coisa chamada em São Paulo de Singapura. É isso. Obrigado, Salvo. E agora, você sabe que a sua fala, a sua presença provocou uma corrente de lembranças e sem ser nostálgico, mas é claro que também o ambiente era muito diferente, não só na FAO, na USP, porque nós tínhamos, nós também estávamos constrangidos pelo sistema político opressivo e a coisa era a mesma, quer dizer, toda aquela loucura, aquela burra louquice que eu vivi em Brasília ainda muito jovem e depois na FAO. A FAO e o meu colégio de aplicação em Brasília foram dois grandes laboratórios na minha vida e foram fundamentais para tudo que eu fiz depois e você conviver com professores como Rodrigo Lefebvre, como Renina Cates, Flávio Bota, lembro de uma exposição de uma geodésica dentro aqui no Salão Carabelo do Bookmister Filler e o Flávio Bota desceu a rampa antes de entrar na geodésica ele abriu o guarda-chuva. Uma coisa maravilhosa, quer dizer, o Luiz Carlos Dyer, bom, eu acho que, enfim, eu aprendi muito com esses professores de projetos, de artes visuais, de Flávio Império, o Flávio Império era um cara um cara genial e eu sinto muita saudade dele, porque é isso que você falou, quer dizer, as disciplinas não eram estantes, elas não eram separadas, você pensava a cidade de um modo integrado, com as artes, tudo, isso, enfim, isso era uma formação, dentia uma formação humanista e depois a universidade como um todo se especializou muito e se afunilou nas suas, o intelectual também se especializou e o intelectual não deve ser um especialista, não deve ser um especialista. essa visão que eu tenho do intelectual, ele deve ser humanista, ele deve se interessar com tudo, sobretudo ser um ser curioso por as outras linguagens e é o que nós estamos passando aqui. Muito obrigado. Aplausos